Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho, tô de volta com mais um vídeo de Brawl Stars no canal e mais uma vez pra falar sobre novidades e novidades sobre a próxima atualização eu acho que eu tenho mais ou menos aqui quando deve chegar a próxima atualização e vocês vão entender neste vídeo, beleza? Antes da gente começar esse vídeo, eu quero pedir aquele apoio brabo àquela moral na loja do Brawl utilizando o código Vinho que também funciona nos outros jogos da Supercell Saca só! Clash of Clans, Clash Royale, Boom Beat, Hey Day e até no Boom Beat Frontlines que nem a da Supercell, mas óbvio, se você utilizar o código Vinho você ajuda o canal e eu te agradeço de coração, beleza? Antes da gente falar de uma possível nova atualização, é óbvio que a gente tem que falar da atual atualização tudo que está em andamento e olhando tudo que está em andamento faltam apenas dois conteúdos pro término completo da última atualização a Supercell veio trazendo conteúdos durante esses últimos dois meses e agora nós temos apenas dois conteúdos novos para chegar desta última atualização que são Poder de Estrela do Otis, segundo Poder de Estrela do Otis deve chegar já na próxima semana eu, se eu não me engano, deve ser na terça-feira, rapaziada não tem uma data, mas assim, olhando históricos da Supercell com relação a lançamentos de Poder de Estrela de Brawlers cromáticos provavelmente deve ser terça-feira que vem o lançamento do novo Poder de Estrela do Otis, beleza? Além disso, nós temos também a skin da DJ Ames, vencedora do último Supercell Make e por falar em Supercell Make, meus amigos, vou trazer um vídeo pra vocês depois aqui mostrando algumas coisas com relação à nova campanha do Supercell Make que é a campanha do Frank em Contos de Fada cara, só skin top, hein, rapaziada? nossa, o negócio vai ser louco, cara quem curte jogar de Frankzão vai ter boas skins aí pra torcer pra vencer esse próximo Supercell Make enfim, e com o fim desses conteúdos da última atualização obviamente a Supercell começa a nos trazer alguns indícios de uma nova atualização quem sabe até alguns easter eggs sobre esta nova atualização atualização que chega, rapaziada, provavelmente uma semana antes do lançamento da nova temporada pra terminar essa temporada atual, faltam 30 dias a nova temporada começa no dia 5 de setembro esse mês de agosto a gente sabe que é o mês mais longo do ano não sei por que motivo, é um mês que parece que não acaba mas espero que ele acabe logo porque a nova temporada chega no dia 5 de setembro marque essa data aí, nova temporada 5 de setembro só que a atualização sempre chega uma semana antes ali, basicamente numa quarta ou quinta-feira se chegar numa quarta é dia 31 de agosto se chegar numa quinta vai ser dia 1 de setembro então provavelmente a atualização deve chegar entre 30 e dia 1 30 e 31 de agosto ou dia 1 de setembro primeiro de setembro provavelmente um dentre esses três dias é o dia da nova atualização do Brawl Stars pode anotar na sua agenda aí que é, cara, 99,99% de certeza além disso, a gente sabe que uma semana antes da atualização nós temos também o início dos sneak peeks então provavelmente, rapaziada, provavelmente os sneak peeks começam no dia 26 de agosto uma sexta-feira marquem essa data aí que é aquele dia onde a Supercell traz uma imagem mostrando alguma coisa para o Brawl Talk que acontece no outro dia então o Brawl Talk provavelmente deve acontecer aqui no dia 27 de agosto, cara de agosto e óbvio que nós temos um longo período até este momento como eu disse, são dois conteúdos um conteúdo deve chegar na semana que vem e o outro na próxima semana se não os dois na mesma semana não sei exatamente como que vai funcionar o lançamento do Poder de Estrela do Otis e também da skin da DJM's mas nós teremos um vazio aí onde a Supercell provavelmente vai trabalhar com divulgação de imagens algumas imagens que darão indícios para a próxima atualização ou será que a Supercell já começou a fazer isso, rapaziada? vamos lá! vou trazer para vocês para essa tela aqui que é onde nós temos uma imagem bem interessante e que nos deixa um ponto de interrogação na cabeça eu já falei para vocês poxa Supercell, trouxe um Brawler pichador um Brawler que fica pichando o muro para o Ash ir lá limpar falei isso na última atualização falei que o Otis era um safado, sem vergonha, vagabundo falei isso para vocês e olha só, rapaziada nós temos aqui o fundo do mar é, o fundo do mar cheio de quinquilharias cheio de poluição Supercell, não faz isso não Supercell cheio de coisa aqui um monte de bagunça um monte de coisa que não serve mais e a Supercell perguntou aqui mostrando essa imagem o que a gente consegue identificar de coisas que já existiram no Brawl Stars e agora não existem mais eu consigo apontar algumas para vocês aqui mas tem muita, mas muita coisa que tinha no Brawl Stars e não existe mais será que esse é um indício de que alguma coisa que nós temos hoje no Brawl Stars não estará na próxima atualização? será, rapaziada? o que a gente tem hoje que é muito chato eu vou te falar, rapaziada o que eu não curto no Brawl Stars de jeito nenhum eu odeio mas odeio no Brawl Stars toda vez que eu olho me irrita sabe o que é? modo roubo odeio o modo roubo, rapaziada odeio odeio é um modo que eu não suporto na hora que eu começo a jogar o modo roubo dá vontade de parar fechar o jogo e desistir sério mesmo odeio o modo roubo pra mim poderia tirar trazer encurralado no lugar prefiro encurralado do que roubo, cara roubo é muito chato mas enfim o que você não curte no jogo que você fala poxa, poderia ir embora que eu não quero mais isso aqui não, cara pra Supercell em questão de mudança ela colocou algumas coisas a gente tem primeiro aqui, ó olha só o barquinho onde nós temos o Tic e o Daryl, né abandonados pela Penny a Penny decidiu dar uma reformulada na sua vida e saiu deixou aqui os dois abandonados e a gente tem algumas coisinhas aqui este negócio aqui parece que é uma coisa mal feita, né rapaziada não sei o que é isso aqui, ó parece que foi feito por uma criança, cara desenhado por uma criança e colocaram ali mas enfim a gente tem o fundo do mar pichado pelo Otis aqui aqui do nosso lado direito nós temos aquelas bombas são tipo bombas aquáticas nós temos aqui uma tubulação essa tubulação estranha aqui por que essa tubulação aqui tá pegando água se estivesse puxando água a meia do Spike ia junto, né mas beleza a gente tem uma caixa essa caixa aqui é alguma caixa antiga será que é alguma das caixas que eu vou mostrar pra vocês agora lembra disso aqui? vocês lembram disso aqui? tinha no Brawl Stars não tem mais, rapaziada as caixas eram desse jeito que vocês estão vendo aí inclusive eu, minha opinião acho essas caixas muito mais legais do que as caixas que nós temos atualmente no jogo mas essas caixas que eu mostrei pra vocês aí não parecem com esta caixa que está aqui essa aqui parece uma caixa normal um baúzinho normal mas enfim eu não acho que a Supercell tenha colocado este baú aqui mostrando como algo que ela se desfez agora sim aqui nós temos uma arma e essa arma aqui é de quem, cara? essa arminha aqui será que é a arma do Daryl? porque a arma do Daryl eu acho que era desse jeito aqui rapaziada se eu não me engano isso aqui é a arma do Daryl que a Supercell modificou quando reformulou quando fez um remodel do Daryl ali ela modificou as suas armas eu acho que essa aqui é a arma antiga do Daryl isso aqui torre de cura antiga nossa Supercell mas aqui está um tipo assim fez meio que elas parecem esse negócio aqui que está bem olha mano bem, bem borradão mesmo eu não sei se é a intenção por conta do Watch que é um brawler que usa tintas mas aqui o negócio ficou bem estranhão torreta de cura da Pan torreta de cura da Pan interessante nós temos aqui amigão máscara do El Primo El Primo com essa máscara aqui rapaziada curte demais lembrando que todo final de ano já há algum tempo três anos consecutivos nós temos skins clássicas de alguns brawlers foi o Rico depois o Brock e agora o Dynamike e olha só acho eu que o El Primo é um grande candidato a ganhar uma skin clássica mostrando o El Primo como era antigamente a Supercell modificou o El Primo e jogou aqui a máscara do El Primo no Rio Supercell ô Supercell faz essas coisas não Supercell poluição Supercell aí não dá né Supercell aqui nós temos um óculos que esse óculos aparentemente parece o óculos que a Jessie usava ali por cima do seu chapéu acredito eu que seja isso Supercell tá faltando o remodel das skins Supercell pelo amor de Deus remodelou a Jessie e não trouxe as skins aconteceu isso com a Penny mais recentemente mas eu acho que a Jessie pode ganhar essas skins aí já nessa próxima atualização nós temos uma âncora aqui nós temos pescando eu gosto de ela eu tô pescando a âncora coitado cara nós temos uma parada aqui que sei lá o que é isso aqui é o quarto do Otis de fundo aqui aparentemente nós não temos nada o seal tá aqui também nós temos uma mega caixa no fundo do mar mega caixa ainda existe no jogo mas tá aqui toda destroçada no fundo do mar algumas outras tubulações e aqui nós temos os famosos tickets rapaziada quem lembra dos tickets você pra jogar os modos que são sazonais finais de semana aqui você precisava desses tickets esses tickets ajudavam bastante cara você juntava uma boa quantidade deles e conseguia ali uma boa quantidade de fichas pra trocar por caixas e isso adiantava muito adiantava muito mesmo pra quem queria upar a sua conta e a supercell tirou os tickets do jogo colocou os modos sazonais ali de uma maneira que você não ganha tanta recompensa jogando eles o que fez com que esses modos ficassem ainda menos jogáveis do que eram antes outra coisa que a supercell precisa mexer é com relação a isso será que seria uma boa opção supercell colocar os tickets novamente no jogo eu acho que não acho que já que tirou deixa sem mas deveria fazer alguma coisa pra que os modos de final de semana fossem modos mais interessantes para o jogo e por último nós temos aqui olha só meus amigos a supercell poderia também trazer uma skin clássica da Penny será legal ter uma só uma skin clássica da Penny do jeito que a Penny era antes ou fazer alguma modificação com relação ao chapéu que a Penny tem hoje que é um negócio meio torto ali não tem uma caveirinha do jeito que tinha antes eu achava bem legal aqui gosto muito da Penny do jeito que tá mas também a Penny antigamente era legal chapéuzinho de caveira era bem interessante beleza essas foram as coisas que eu identifiquei aparentemente não tem mais nada por aqui mas a supercell obviamente retirou muito mais coisa do jogo cara mas de modo geral as coisas aqui realmente mudaram pra melhor beleza tá lembrado de alguma outra coisa que saiu do jogo que você curtia muito ou que você não curtia deixa aqui nos comentários que é sempre muito importante a sua participação e conforme a supercell for soltando essas imagens a gente sabe que nessas imagens sempre tem informações sobre a próxima atualização e como eu disse faltam ali aproximadamente 20 dias para um novo Brawl Talk então já tá na hora da supercell começar a soltar essas coisas e ela pode ter começado dando alguma dica aqui em coisas que ela já retirou do jogo mas quem sabe poderia trazer de volta beleza é isso eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo até o próximo vídeo fui falou aquele abração é nóis tamo junto e é isso aí fui e aí eu vou ficando por aqui